Parceira aí, ó, bom dia no meio Ela me ligou e eu não resisti Peguei meu telefone e logo eu atendi Ela chorando, disse, quero te ver Eu disse, o tempo passa, você que vai sofrer Tô no bailão com um moleque brabo Tem várias novinha balançando o rabo Tô aqui firmão dentro do... É o 2B da ZL, vai segurando, hein? Assim, ó Ela me ligou e eu não resisti Peguei meu telefone e logo eu atendi Ela chorando, disse, quero te ver Eu disse, o tempo passa, você que vai sofrer Tô no bailão com os moleque brabo Tem várias novinha balançando o rabo Tô aqui firmão dentro do meu carro E você aí enche na porra do meu saco Fumando do verde, bebendo um uísque O gelo trincando, será que o pai tá triste? Tem várias novinha no colo do pai Foco no progresso, dinheiro e muita paz Foco no progresso, dinheiro e muita paz E ela me ligou, eu não resisti Peguei meu telefone e logo eu atendi Ela chorando, disse, quero te ver Eu disse, o tempo passa, você que vai sofrer Eu disse, o tempo passa, você que vai sofrer Tamo junto, família!